Revista Eletrónica entrevista os envolvidos e traz informações inéditas. No próximo domingo 14, o Domingo Espetacular vai abordar uma briga envolvendo Chorão, falecido cantor que brilhou como vocalista da banda Charlie Brown Jr. Veja também. Top Chef, Master Chef, Bake Off, realities de culinária perdem força na TV aberta. Aline Mineiro e Diane Melo decidem se afastar de vez em A Fazenda 13, Invisível. Quando chama o coração explode na audiência e bate novo recorde. A disputa judicial entre Alexandre Abrão, filho do artista, com os ex-parceiros do músico terá destaque na atração. Eles se uniram para uma turnê que deveria celebrar as três décadas da banda e os 50 anos do cantor, falecido em 2013. Mas os ex-componentes do grupo, Marcão e Tiago Castanho, desistiram do projeto e acusam Alexandre de tomar decisões unilaterais. Além de abordar o problema, o programa ouviu os dois lados. Abrão diz que não sabe exatamente o motivo que levou os músicos ao rompimento. A exposição ocorreu em um texto nas redes sociais, alegando dificuldades em trabalhar com ele. Há oito anos que eu não falo nada. Primeira vez, em oito anos, que eu vou expor alguma coisa pessoal, revela. Eu sempre falei, vocês têm 25%. O que eu vou ganhar, vocês vão ganhar também. Tudo que eles me pediram, tudo que eles queriam, eles vinham e colocavam como barreira. Eu falava ok, destaca o filho de Chorão. Por outro lado, os antigos companheiros do cantor rebatem a afirmação. A gente fez todos os esforços possíveis para que essa parceria dê-se certo, mas é muito difícil você trabalhar com uma pessoa assim, que na verdade toma sempre a frente das coisas, que quer sempre centralizar tudo e acaba não fazendo direito e não respeita o combinado e tudo mais, afirma Marcão. Castanho concorda e lamenta o fim da turnê, é triste, e me dá uma certa revolta, sabe? Porque os fãs não têm nada com isso, conta o guitarrista da Charlie Brown Jr. Outros destaques O programa da Record TV vai acompanhar ainda uma ação, realizada no estado de São Paulo, de combate à venda de combustível adulterado. Além disso, mostrará como funciona a máfia do combustível batizado. Outro destaque é a disputa por pedras preciosas no interior da baía, numa área de preservação ambiental. Moradores de um vilarejo enfrentam grandes empresas pelo direito de explorar o garimpo. Para os amantes do sertanejo, a atração conta a história da música Coração Cachorro, dos forruzeiros Avin e Mateus Fernandes. Eles entraram com o latido e James Blunt com a balada romântica. Uma mistura deu o que falar na internet e conquistou até mesmo o cantor inglês. Por fim, a revista eletrónica conta a saga de Heine Alemany, criador do spray do futebol, em uma disputa contra a FIFA que se arrasta há anos. Ele havia obtido uma decisão judicial que impedia à organização de usar o spray, mas a FIFA recorreu. Agora, ele venceu mais uma etapa do processo e pode receber até 50 milhões de reais. O Domingo Espetacular vai ao ar às 7h45 da tarde. A apresentação é de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro. A apresentação é de Carolina Ferraz, professor Marei, Abertura